Música 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 Muito bom, muito bom Música Música E nos vocais Com uma barriga de Tanquinho, tanquinho não Tanquinho, tanquinho, abargudo Ele que Ele que está chegando Agora Ele que está noivo Ele gosta de se Auto apresentar Eu vou deixar ele falar então Música 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 E nos vocais, lindo, maravilhoso Bonito e gostoso Homem forte, super herói Música Adriano Oshina Música 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 Chupa 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 Música Galera A gente vai fazer essa ideira Daqui duas horas e meia A gente vai fazer essa ideira Foi um prazer imenso Receber todos vocês aqui no Tivoli hoje Valeu, obrigado mesmo galera Obrigadão pela presença no Esse tributo Mamonas 20 anos Obrigado Toda galera aqui ó Tudo, 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 tudo Valeu A gente é a banda Lua Nua, Mamonas Assassinas de Americana A gente agora vai fazer uma turnê lá pro lado Norte Mas a gente volta Um dia Aí quando vocês ficarem sabendo que vai ter Mamonas Assassinas Lua Nua Pode correr que cada show é diferente do outro No próximo show a gente promete tacar fogo em tudo Não é bem assim Então eu queria agradecer vocês Pedir com essa lembrança legal Esse público lindo e maravilhoso Obrigado Márcio Valela Valela, Valela Obrigado Pesa McN Que fez isso aí muito bom Pra contratar o Leandrinho, viu? Pra contratar aqui ó Essa Pichula Muito obrigado pelas fotos Eu queria mandar essa música especialmente pra Bel Acho que é Bel A Pichula lá do Move Movecon lá É você Chuchu? Essa música é pra você minha Pichula Depois você dá os ingressos aí pra... Claro, claro que vai me dar uma pipoca Depois que ela vai sair na porrada E mandar essa música pras Pichula aqui do Rentejo Muito bom Obrigado Pra aquela Pichula loira ali pedindo Ai, chuchu Má, má, delícia Galera, queria agradecer os nossos familiares presentes aqui O Shikito, a mulher do japonês, a minha mãe Mulher do macaco, que às vezes é minha mulher também Né? É assim A gente, a gente é muito irmão A gente é sócio Brincadeira galera Muito obrigado pela presença de todos os familiares e de todos vocês Valeu mesmo Mamona Assassina nunca pode acabar Porque o trabalho deles era muito bom Era só pra trazer alegria pra criançada E pros jovens, pros adultos também E pros velhos também Vão fazer a saideira Vão fazer a saideira Atenção, atenção Graça beckiano Especialmente pra você, mamãe Chuchu 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 É pra você, mamãe E pros velhos vai te ver E pros velhos a venda Se inscreva. 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 Se inscreva.